Tenho, tenho andado tão só Nos momentos difíceis pra encontrar a saída Ontem você me fez feliz, meu amor Só não havia nós dois, nada mais Hoje, você me deixou no chão Você deixou em pedaços o meu coração Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Ontem você me fez feliz, meu amor Só não havia nós dois, nada mais Hoje, você me deixou no chão Você deixou em pedaços o meu coração Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Viver sem você, não dá mais pra viver Se eu sei te amar, me ensina a te esquecer Obrigado.